O MUSEU DO COA Nós estamos no Museu do Coa, que hoje em dia toda a gente conhece, pelo menos de ouvir falar. É um museu que foi construído de raiz neste sítio, precisamente na junção entre o rio Coa e o rio Douro. E é um museu, é um grande centro de interpretação da arte ropeste do Val do Coa, porque verdadeiramente o nosso principal museu é o próprio Val do Coa e as gravuras ropestres. Portanto, este museu é uma introdução à arte do Coa. A arte do Coa, no fundo, é um conjunto de vários ciclos de arte ropeste que se prolongam no tempo, que começam há mais ou menos 25 mil anos e vêm até ao nosso tempo. O projeto do Museu do Coa nasce ainda no fim dos anos 90, logo com a classificação dos sítios da arte ropeste do Coa pela Unesco como património mundial. Logo nessa altura o governo português tinha prometido fazer aqui um grande museu de apresentação destes conjuntos ropestres e foi isso que se fez. Este projeto arranca em 2004, começa a ser construído em 2007, termina em 2010, é inaugurado em julho de 2010 e desde aí cá estamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho